E ele não está trabalhando de graça aqui não, ele tem que vir atender o paciente aqui Só vou sair daqui e não atender o paciente É uma missão de socorro Se ele não quer, se ele não quer denunciar a delegacia, eu vou fazer um pouco de socorro Porque ele está recebendo o salário dele, ele é obrigado a atender o paciente aqui Ele não está trabalhando de graça não, ele ganha 30 mil reais para isso Eu estou marcando aqui, eu cheguei aqui, era oito e meia Eu vou ficar marcando até meio dia, para quê? Para eu ter respaldo para denunciar ele E ele vai vir, agora imagina, um prefeito, seu prefeito não tem moral para um cara desse